EAA mais Hydration é o melhor supercombustível para seus músculos. Aminoácidos essenciais reparam e constroem músculos enquanto eletrólitos garantem que seus músculos permaneçam funcionais no mais alto nível. EAA mais Hydration é ideal para treinamento para melhorar o desempenho muscular, força e resistência, ou após seu treino para reabastecer, reidratar e reconstruir mais rápido. Nosso complexo de hidratação cuidadosamente selecionado de eletrólitos vitais, água de coco e minerais Albion garantirá que seus músculos continuem funcionando mesmo em condições de treino difíceis. EAA mais Hydration é uma bebida esportiva mais completa para o atleta mais exigente. Perfeito para ciclismo, corrida, exercícios de academia, crossfit, natação ou qualquer atividade que cause muita tensão muscular e desidratação. Benefícios Aminoácidos essenciais completos Complexo de hidratação com eletrólitos Recupere-se mais rápido Repare os danos musculares de esportes e atividades físicas prolongadas e radicais Resistência Dure mais Vá mais longe Vá mais forte Fácil de misturar Mistura mais suave e equilibrada que pode ser ajustada conforme a necessidade ou o gosto Sabores de ótima degustação Este não é apenas um perfil de IAAs, de espectro completo que consiste em todos os 9 aminoácidos essenciais, mas também contém 6g de BCAAs, tornando-o um produto de recuperação avançada, superior intra e pós treino, em comparação com o suplemento BCAA independente. Aminoácidos de cadeia ramificada, BCAA, ajudam a prevenir a degradação muscular durante os treinos, reparação muscular e auxiliam na recuperação pós treino. Crescimento de músculo magro Quando tomados durante o treino ou pós treino, os IAAs demonstraram aumentar a síntese de proteína muscular, levando a melhores ganhos no crescimento e recuperação de músculos magros. Ajuda-te a aumentar o desempenho atlético. Auxiliar na recuperação e crescimento muscular com zero calorias, zero açúcar e zero carboidratos. Auxiliar na recuperação e crescimento muscular com zero calorias, zero açúcar e zero açúcar.